Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares Lugares Hoje eu vou comentar sobre o caso da influenciadora digital Acho que é Mari Saad, o nome dela, não sei se eu estou pronunciando certo Que teve o carro arrombado, os vidros quebrados e várias coisas furtadas dentro do carro Parece que foram dois ou três celulares, notebook e tal Ela tinha comprado, tinha deixado dentro do carro que ela alugou E tinha ido para um restaurante comer hambúrguer E aí ela fez stories, depois mostrando o carro arrombado Vou deixar aqui, vou mostrar os stories dela Vocês entenderam o que aconteceu, o quanto é perigoso A gente estacionou o carro aqui no Orlando A A gente veio no Shake Shack comer um hambúrguer Olha isso gente, o carro está estourado Estouraram todo o vidro do nosso carro Roubaram tudo o que a gente comprou, tudo, tudo, tudo Meu cunhado comprou um notebook, eu tinha acabado de comprar um celular novo da Apple A Gabi, minha prima também, celular novo Todo mundo celular novo, olha aqui, estouraram esses filhos da puta Olha isso gente, olha isso, estouraram a vida do carro, a vida do meu parceiro Olha isso, levaram tudo embora Para ficar de aviso mesmo gente E dizendo que estava surpresa por isso ter acontecido Que não imaginava que isso pudesse acontecer aqui em Orlando Nunca imaginei que isso pudesse acontecer aqui em Orlando, nunca, nunca Primeira vez na vida que eu passo por isso, assim, eu estou anestesiada Pois é, quem viu o meu Instagram, quem acompanhou lá meus stories Arroba Lares Lugares Viu que eu estava até a semana passada, até anteontem com a minha família aqui E nós passeamos por tudo, eu levei eles por tudo que é lugar aqui Vamos fazer turismo mesmo, fizemos compras também E nós fomos para a Outlet também Quando eu falei para eles que eles não poderiam levar as compras para o carro Porque poderia ter arrombamento, todo mundo me olhou estranho Achou estranho Pois é, mas acontece sim Aí as pessoas pensam, ah, vou levar e vou colocar no porta-mala Não deixar à vista Mas não, eu já vi relatos de gente dizendo que foi seguida Até o carro e depois foi perseguida do carro para o lugar Que é inclusive o que essa blogueira Influencer aqui está dizendo o que aconteceu Ela disse que ela foi seguida Que ela acha que foi seguida, né Do Outlet até o lugar onde ela estava Provavelmente eles viram que eles tinham muitas compras Viram as sacolas, as marcas das sacolas que eles estavam carregando Seguiram ela até o carro e depois seguiram o carro Eu vi relatos de gente dizendo que foi seguida dentro das lojas E vou até ler alguns aqui que eu vi em grupos Que eu participo daqui dos Estados Unidos E de turismo daqui dos Estados Unidos Eu vou contar alguns casos para vocês Tem uma pessoa aqui, Dani, dizendo que Numa das visitas a Orlando, no Outlet Ela estava andando com uma mala de compras E ela percebeu a mesma pessoa em várias lojas atrás E aí ela estava na gap e pela terceira vez o cara estava atrás dela Ela começou a gritar apontando para ele Dizendo que ele era ladrão E o cara se sumiu na multidão Então é fácil acontecer Isso acontece em qualquer lugar turístico Furto é fácil Porque é pegar e sumir Se tem mais pessoas elas conseguem sumir no meio da multidão Não é que aqui vai acontecer assalto violento Como acontece no Brasil Não Ninguém vai te assaltar a mão armada No sinal Ou enquanto estiver carregando outras coisas Dentro do teu carro Não vai acontecer isso Até porque se acontecesse em questão de momentos Teria 100 viaturas da polícia perseguindo essa pessoa Então isso não vai acontecer Porém Aqui em Orlando eu nunca ouvi falar Mas assim ó Deixar uma carteira à vista Um celular à vista Num bolso Ou na mochila Bolso fora da mochila Essas coisas eu nunca faço Eu não aconselho ninguém a fazer em lugar nenhum Especialmente em lugares mais movimentados Nunca ouvi falar em Disney também Mas já ouvi falar por exemplo na Itália Alguns lugares tipo Fontana de Trevi Já vi gente sendo assaltada Eu não vi isso sendo assaltada Mas eu vi depois que tinham sido assaltado Já vem Veneza Uma pessoa deixou a máquina fotográfica em cima do balcão Se abaixou pra pegar alguma coisa na carteira Foi até o lado Voltou Cadê a máquina? Isso dentro de um café Plena Piazza San Marco Parece que não acontece Mas acontece Então qualquer lugar turístico Olha lá o Leonardo Aparecendo no meu vídeo Então qualquer lugar turístico tem que ficar atento a furtos Porque é fácil pra pessoa pegar e se sumir na multidão E depois até é difícil dizer pra polícia Quem que tu tá procurando Até que tu vai ver câmera e tal A pessoa já se foi né Tem outra pessoa aqui A Patrícia Dizendo que ela percebeu que tinha duas pessoas Dois homens Olhando sempre pra ela E eles estavam com duas sacolas iguais as dela E ela disse que quando ela olhava pra eles Eles disfarçavam e olhavam pro lago Possivelmente eles talvez estivessem com a sacola vazia Ou com alguma coisa sem valor dentro E fossem trocar as sacolas com as dela Assim que ela deixasse em algum lugar Que ela se distraísse Eles iam trocar as sacolas Tem outra pessoa aqui Que disse que tava saindo do Premium Às 11 da noite E foi seguida por duas pessoas Que estavam no restaurante junto com ela Que estavam sentadas numa mesa E que não tinham pedido nada E que quando eles levantaram Essas outras pessoas também levantaram e seguiram Como estavam num grupo grande Se dispersaram Deram voltas e tal As pessoas sumiram Mas eu acredito que ela fosse ser assaltada A mão armada Que a pessoa fosse abordar ela Não Talvez fossem seguir Esperar pra ver onde eles iam Pra aí talvez furtar as compras do carro Outra pessoa aqui dizendo que as compras dela Tavam com a filha e com a guia dela E que elas perceberam uma movimentação estranha Deram um grito E as pessoas se sumiram também Então sim, isso acontece Não, Orlando não é perigosa Não é porque tem brasileiros Como eu vi comentários falando aí Ai, tem muito brasileiro Foi brasileiro que fez isso Não, isso é preconceituoso Não dá pra dizer que foi brasileiro Ou também foi mexicano Tem muito mexicano nos Estados Unidos Não Quase nem tem mexicano aqui O único mexicano que eu falei Uma vez faz alguns meses já E o segundo tá aqui dentro de casa Que é o Leonardo Não tem mexicano aqui E é preconceito dizer que isso é característico De algum povo, né Bobagem Não, não são brasileiros Ou talvez sejam Mas talvez tenham outras pessoas misturadas Gente ruim tem em qualquer lugar do mundo Não é exclusividade do Brasil Então venham pra Orlando tranquilos Não se preocupem com isso Quer dizer Não fiquem desatentes Mas também não Ai meu Deus, olha que perigoso Não, não, não Não, não Vamos, relaxa Curtir as férias Só não deixa ali uma carteira À vista Um celular à vista As sacolas Carreguem as sacolas Sempre com vocês Não coloquem nem no porta-mala E quando chegarem no hotel Guardem bem De preferência Se tiver uma mala já Com cadeado Façam isso É melhor Não custa Só isso Acho que são essas minhas dicas de hoje Alguma pergunta Me deixem aqui embaixo Me sigam lá no Instagram Arroba Lares Lugares E pra quem não conhece o canal ainda E não se inscreveu Se inscreva no canal Até mais Tchau Tchau